Um escândalo de corrupção estala na construção da Expo 2015 de Milão. O primeiro-ministro italiano Matteo Renzi visita as construções para mostrar o apoio ao evento que começa a 1 de maio de 2015. A visita tem particular importância, já que na quinta-feira sete gestores intermediários foram detidos pelas autoridades por suspeita de corrupção. Entre os detidos está Angelo Paris, diretor dos trabalhos da Expo, e também Primo Gregante, um industrial que esteve ligado à conhecida Operação Mãos Limpas há 20 anos. O chefe de governo considera que a visita ao local serve para mostrar o apoio do Executivo, um projeto que leva investimento ao país em crise. A oposição tem pedido o cancelamento da exposição, mas o primeiro-ministro afirma preferir cair nas sondagens do que parar o investimento e sublinha que os criminosos têm que ser travados. Legenda Adriana Zanotto